E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, estou de salto duplo, estou aqui na escola Queda Livre Sabadão, galera aqui na área, tempo bom. Cadê a Larissa aí, beleza? E aí, conta pra mim, o que você veio fazer aqui em Boituba? Eu vim radicalizar. Ah é? E vai me levar junto, sobrou pra mim? Então é o seguinte, a gente vai se jogar do avião, 40 segundos de queda livre, 220 por hora. Tá preparada? Vamos nessa? Apresenta a galera que veio saudar com você. Aqui é o Diego, o Alisson, o Douglas e a Ana Cláudia. Todo mundo animado aí? Quero ver na porta do avião, vem cá, vamos treinar a saída. Deita aqui, passa por trás aqui, põe sua cabeça aqui na frente, apanha seu peito aqui. Vamos treinar a posição, isso. Mão no equipamento, dobra bem a perna, chuta o bumbum e olhando pra frente. Então é isso aí, Daniel, saiu do avião, dobra a perna, mantém o corpo estável, eu vou bater no seu ombro, traz o braço pra frente, meu, só voar igual a Mulher Maravilha. Tá fácil ou não? Consegue? Pode levantar, é no esquema então. Galera, tudo certo, o avião chegando, toca pra cima, vamos lá. É... Vai, 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 vai. Vai, vai na porta. Vai, 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 vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri